Quem será o vencedor? Eita, a prela já tomou, caraca! Respeitável público, sejam bem-vindos a mais uma Batalha de Mob. Nessa batalha, os bosses do Cataclisma terão um desafio. Derrotar todos os mobs do Mod Rates. E aí, quem será o vencedor dessa Batalha de Mob? Essa batalha aqui tá sendo feita, pessoal, a pedido de um inscrito, que é o Caramelo Hacker. Muito obrigado aí pela sugestão. E também queria mandar um salve pros nossos membros, né? Gustavo Lima e Lápis Azulha. Quer um salve no próximo vídeo? Vire membro aqui do canal, beleza? Bom, pessoal, bora testar aqui os golems do Cataclisma, né? Contrair os ratos do Mod Rates. Esse Enderman Tepera aqui, ele é um mob do Cataclisma também, só que eu não costumo trazer ele. Porque ele é fraco, tá? Mas eu vou trazer aqui só pra vocês verem ele. E se vocês gostarem, né? Comentem. Eu deixo ele nas próximas batalhas. Bora começar aqui, pessoal, com um ratinho padrão do Mod Rates. Contra esse Enderman Tepera aqui, que é o bicho do Cataclisma, né? Que eu não trago. Vamos ver, pessoal, se ele vai vencer ou não do ratinho. É, querido. Muito bom. Você estreou a batalha vencendo, viu, meu querido? Meus parabéns. Ratinho é eliminado, pessoal. E o Enderman Tepera passa. Bora pegar agora, pessoal, o rato Demon Raid, né? Que é tudo lagado. Contra o Nemelises. Será, pessoal, que o Nemelises vai derrotar o Demon Raid facinho? E vai. Caracolha! É, nem perdeu vida, praticamente, pessoal. Então, Nemelises passa. Demon Raid é eliminado. Bora testar agora, pessoal, o Pied Piper contra o Ender Golem. Meu Deus, vamos ver. Vamos ver, pessoal, se o Ender Golem vai conseguir vencer dele. Oxi, não conseguiu, por quê? Vai, querido. Eu tenho a sensação que eu já fiz essa batalha, mas eu acho que eu não fiz, né, aqui no canal. Caraca, velho. Será que o Ender Golem vai vencer do... É, ele vai de boa, velho. Não perdeu um de vida até agora. Bora testar agora, pessoal. Plague Cool contra, no caso... Ah, isso aqui não vai dar nem graça, né? Pelo amor de Deus. É, ok, nem deu graça. Vamos testar a Ratazana, né, do Black Death contra o Ender Guardian. É, pessoal, realmente também não foi capaz, velho. Caraca, mano, os bichos estão perdendo muito rápido, né? Bora testar agora, pessoal, como eu sempre faço, né? É Rat King contra Rat King e Black Death contra todos os mobs do Cataclisma. Vamos começar com o Rato Rei, pessoal. O Rato Rei vai ter como desafiante aqui o primeiro. No caso, é o Enderman Catapara. Vamos ver se ele vai ser capaz de ver... É, gente. Olha, ele atira! Que bonito, só! Caraca, ele atira do... Com o bumbum, que bonito! É, pessoal, mas ele não foi capaz de eliminar o Rato Rei. Bora testar agora, pessoal. Rato Rei contra Nemelises. Vamos ver se o Nemelises vai ser capaz de derrotar o Rato Rei ou não, né? Cara, os mobs podiam pensar e começar a bater nos ratos, né, velho? Eu acho que ia ser mais jogo do que matar o Rato Rei. Deixa eu ver. O Rato Rei tá com 160 de vida. Nemelises tá com 31. Ô, Nemelises, querido, bate nos ratos, velho! Vocês falaram pra não atrapalhar a batalha, né? Tipo, não fazer ele focar os ratinhos. Mas ele é uma múmia, cara. Olha que múmia. E o Rato Rei tá com 100 de vida já. Ih, mas não vai dar, velho. O Nemelises vai morrer bem antes, pessoal. Caramba! É, pessoal, o Rato Rei conseguiu vencer aí do Nemelises. Ficou com 80 de vida, por sinal. Bora testar agora, pessoal, o Rato Rei versus Ender Golem. Vamos ver se o Ender Golem vai ser capaz ou não de vencer do Rato Rei. Mano, o Ender Golem dá dano em área, né? Então talvez ele seja capaz, viu? Caraca, matou todos os ratos de uma vez! Ih, não sei não, hein? Pessoal, será que o Black Death vai perder pro Ignis antes de acabar os ratos dele? Tô em dúvida, hein? Porque o Ignis é poderoso. Ele vai tá nessa batalha, hein? Caraca, vai ser legal. Bom, pessoal, mas não sei não, viu? Esse Rato Rei não tá com nada, não, velho. Tá dando dois de dano? É aprendiz do Ender, né, velho? Eu falo pra vocês, mano. Tem muito mob virando aprendiz do Ender. Não é possível, não. É, gente, mas infelizmente o Rato Rei não conseguiu vencer do Ender Golem. Meus parabéns. Bora testar agora, pessoal, o Rato Rei contra nosso queridíssimo Ender Guardian. Pô, se ele nem vencer do Ender Golem, né? Como que ele venceria do Ender Guardian? Eu não faço ideia. Mas vamos ver, né? Vai que... Nossa! Será que ele não conseguiu dar dano? Nossa, ele matou todos os ratos, velho. Os ratinhos tá dando um de dano no coitado, olha isso. Caraca, pessoal. É, não vai rolar não, velho. Ender Guardian também vai vencer. Eu tô com fé ainda no Black Death, né? O Black Death pode surpreender a gente, né? Não sei se ele ganharia do Ignis, mas... Ele pode ganhar desses outros golems mais fracos que o Ignis, né? Mas, bom, pessoal. O Rato Rei foi eliminado. E Ender Guardian conseguiu vencer. Bora testar agora a Nederita, né? Monstrosidade Nederita contra o Rato Rei. Nossa! Já matou quase... Nossa, Nederita. Não, Nederita. Como que você tá tomando seis de dano, velho? Ah, Hitbox, ela não é tão bugada igual os outros. Aí os ratinhos conseguem dar dano fácil nela. É, mas já acabou os ratinhos. Ela matou todos os ratinhos em dois hits, né? Caraca, Rato Rei. O pior é que o Rato Rei nem consegue chegar na Nederita. Olha isso aqui. Ele tentando andar, mas não chega nela, cara. Ela tá muito longe. E ela dá dano, tipo, o dano dela é... Ela consegue dar dano mais longe do que o Rato Rei, né? Mas, pessoal, Nederita também venceu aí do nosso querido Rato Rei. Bora testar agora o Ignis, pessoal, contra o Rato Rei. Vamos ver se o Ignis vai ser capaz de derrotar o Rato Rei ou não, né? Ah, velho. Não vai dar nem graça essa batalha, cara. Os ratinhos nem estão sabendo o que fazer, ó. Caraca, o Ignis tá mandando pros ratos. Mas tomou um. Um de dano. Olha que beleza. Um de dano, dois... E já se curou. O que é isso? É, Rato Rei. Achou que ia fugir dessa fase. Só tomou um. É, pessoal, mas... Rato Rei também acabou sendo eliminado aí pelo Ignis. Agora vamos pro que interessa, pessoal. Bora testar aí. É... Black Death contra todos os golems do Cataclisma. Bora começar, né? Com essa formiguinha aqui. O Ender... Tara... Vamos ver, pessoal, se ele vai conseguir... Vamos dar um daninho no Black Death ou não. É, mas pelo visto não vai não, pessoal. Olha isso aqui. Esse besouro não é tão poderoso assim, igual os golems. Bora testar agora, então, pessoal, o Black Death aqui contra o nosso querido Nemelises. Vamos ver se o Nemelises vai ser capaz de derrotar o Black Death ou não, né? Ó, ele dá dano em área, cara. Então ele pode ter uma boa chance de matar o Black Death. O esquema é... Primeiro mata os ratos. Depois mata o Black Death, né? Será que ele já percebeu isso? Eu acho que ele já percebeu, hein, pessoal? O Nemelises agora tá focando nos ratinhos, hein? Caraca, será que o Nemelises vai conseguir vencer? Caraca, mas os clones do Nemelises também são umas mula, né? Fica olhando só. Caramba. Ih, pessoal, ele invocou a ratazona. Aí ferrou. Aí lascou o... É, aí lascou tudo, cara. Misericórdia. O Black Death conseguiu vencer aí o nosso querido Nemelises. Enquanto, pessoal, 2x0 pro Black Death. Bora testar ele agora contra o Ender Golem. Vamos ver se o Golem do Ender vai ser capaz de derrotar ele ou não, né? Ó, os ratinhos já começaram bem. Ó, eles não dão dano na frente, entendeu? Eles só conseguem dar dano aqui atrás, ó. Dele. Ó, querido, por que você parou de bater no Black Death? Aí, voltou. Ele voltou. Nossa, saiu todo mundo voando. Caraca, vai lá, querido. Bate no Black Death. Isso, boa, boa. É, até invocar essa ratazona. Aí você tá ferrado, amigo. É ferrado. O Golem vai dar um pau. Issozinho nessa ratazona, velho. Você tá maluco. Golem, ó, faz o seguinte, querido. Bate nesse rato primeiro. Boa. Nossa, matou tudo de uma vez, velho. Que que foi isso? Ih, veio a ratazona, pessoal. Nossa, agora... Meu Deus, eu peguei aí praga. Nossa, essa ratazona chegou. Mas não vai dar, não, hein? Eu acho que não vai rolar, não, pessoal. Ele só tem mais uma ratazona. Se essa... É, não vai dar. O Black Death não vai conseguir vencer do Ender Golem, hein? Caraca, pessoal. Eu achando que o Black Death ia conseguir ganhar dos golems mais fracos, velho. Mas, pelo visto, eu acho que não, hein? Vamos ver. É, pessoal. Acabou a ratazona. E, provavelmente, acabou os poderes do Black Death também. Então, Ender Golem saiu aí como vitorioso dessa batalha. Bora testar agora, pessoal, o Ender Golem contra o Ender Guard. O Ender Guard é lindão, né? Que bonito. Nossa! Caraca, aquele rato foi conhecido na Arnia, né? Não é possível, velho. Saiu voando. Olha isso! Caraca, fi. Bate no Golem aqui, querido. Viu? Vai, vai, vai. Bate no rato. Boa. Nossa, olha isso. Ele saiu voante, cara. Que legal. Vai, 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 Golem. Bate no rato, querido. Nossa! Que socão. Nossa, que socão na cara. Meu Deus do céu. Mais um. Cara, muito, né? Caraca, o Black Death tamou dano, cara. What the fuck? Tamou dano pra quem, querido? What the fuck? Vai, bate nas máscaras aí. Boa. Tem mais uma máscara aqui, meu querido. Vai, bate nela também. Ih, chegou a Ratazana, pessoal. Ele começou a invocar as Ratazana já. Já veio três pra cima do Ender Guardian. Olha, o Ender Guardian tá tomando um daninho, hein? Caraca, mas eu acho que não vai ser suficiente, não. Que ia precisar de dar bem mais dano no Ender Guardian, hein? Caraca. Mais uma Ratazana foi, pessoal. Sobrou a última Ratazana. Vamos ver. No! É. Infelizmente, pessoal. Black Death perdeu novamente. Bora testar agora, pessoal. Black Death contra a Nederita. Vamos ver se a Nederita vai ou não conseguir vencer do Black Death, né? Caraca, todos os ratos que ele invocou já morreram. Sério, tomaram um hit. Todos os ratos tomaram um fucking hit. Vai, Nederita. Bora! Nossa! Não tem como, cara. Simplesmente não dá. É surreal, velho. A Nederita é muito poderosa, meu Deus! Ih, vai atirar fogo nele. Ó, pimba! Nossa, que da hora! Cara, eu acho muito legal esse ataque dele. Ih, já veio pegando fogo. Olha que múmia. Olha, empurrou o Black Death na lava, cara! Ratazana, você tá de que lado, querida? Olha que ela só empurrou o Black Death, velho. Que isso! Bora, Nederita! Eu confio! Isso, chupa a lava. Não, não, não! Toma, não! Chupa a lava, querida! Para de tacar a lava e chupa ela! Gente, ela não vai chupar a lava, caramba! É sério, Nederita! É que você não vai tomar a lava! Você tá com pouca vida! Ih, pessoal! Acabou essa atazana do Black Death, hein? É, pessoal. O Black Death também acabou perdendo aí pra monstruosidade de Nederita. Bom, pessoal, partiu pra última batalha do vídeo. Black Death vs Ignis. Quem será o vencedor? Eita, a prela já tomou! Caraca! Meu Deus, gente, né? Não vai rolar não, hein? Caraca, o Ignis vai sabugar o Black Death, velho! Eu queria ver se ele conseguia matar o Black Death antes mesmo de matar os ratos, cara. Será que ele consegue matar o Black Death antes de ele terminar de invocar tudo? Caraca! É, mas os ratos não deixam, olha isso. Eu escuro o Ignis! Mete o escudo no chão aí, querido! Destrói ele! Nossa, foi! Gente, eu acho que o Ignis vai matar o Black Death antes dele terminar de invocar tudo, hein? Ih, já errou. Nossa, ele pulou no Black Death! Que da hora! Caraca! Ô, Ignis! Mas assim, se você ignorar os bichos, vai ser igual na hora que você vai morrer, né? Olha isso, velho! Ele tá cagando pros bichos indo atrás do Black Death. Meu Deus! Que épico, velho! Gente, muito épico. Muito épico essa batalha. Merece muito o seu like, de verdade. É, gente. Eu acho que o Ignis vai vencer do Black Death antes mesmo dele terminar de invocar. Caraca, pessoal! O Ignis é surreal, velho! Ele matou o Black Death antes de matar os ratos, cara. Só agora que ele tá matando os ratos, ó. E é hitkill nessa atazana, né? Que que é isso, Ignis? Muito poderoso você, viu, meu querido? Muito forte, velho. É, pessoal. Então, aqui podemos perceber que o Cataclisma simplesmente detonou aí o mod Raids. Mas, bom, pessoal. Eu vou finalizar essa batalha por aqui. Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar mais sugestões aí pras próximas batalhas de mobs que vocês querem ver aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. O valeu, falow e... Deixa eu... Transcrição e Legendas por Quintena Coelho